Amanhecido, galerinha, é só cortar assim, ó, não chega até o final. Nessa tigela eu vou colocar três colheres de sopa de maionese, seis dentes de alho bem picadinho e salsinha, beleza? Agora é a hora de dar aquela caprichada. Vamos pegar fatias de mozzarela, ó, cortou, coloca aqui, ó, entre as fatias, tá? Ó, a churrasqueira não pode estar muito quente, senão vai queimar e o queijo não derrete, tá? Então tem que estar numa brasa baixa. Média. Média pra baixa. Eu tenho esse pão que eu amo de paixão, que é um pão tipo artesanal, tá? Estilo italiano, multigrãos. Eu tenho esse queijo, que é o camembert, mas ele é parecido com o queijo brie, se você não tiver, faça com tipo meia cura. É o queijo do tipo mofado, tá? Então eu cortei na metade, ó, vou cortar aqui assim. Vou colocar aqui, ó, Ti, uma fatia, olha. Aí que a gente vai fazer, vamos levar lá pra brasa também, beleza? Trazer aqui pra brasa, ó, já, hein? Já? Ah, esse rola, ó, virou. Esse aqui também? Sim, pode virar. Vamos virar então. Virou, beleza? Azeite nesse potinho. Ó, eu tenho esse aceto balsâmico sabor framboesa. Vou colocar aqui um tiquinho. Se você não tiver, não tem problema, só coloca um chorinho de um vinagre, tipo, de vinho tinto, tá? Mel, que também fica incrível. Eu tenho aqui nozes. Não tenho nozes, só tenho castanho e caju, tá sendo pará. Pode, pode ser. Vamos dar uma trituradinha aqui, ó. Esse aqui eu já vou pegar, hein, Tiagão? Acho que já deu, não deu? Tá boa, hein? Vamos pegar, Tiagão. Uau, aí a gente faz o seguinte. Meu, olha isso. Ouviu? Ó, ouviu? Uau. Então, eu vou dar uma virada aqui. Ó, é isso. Tá vendo, ó? Perfeito. Já vamos tirar. Começou a derreter, a gente já tira, beleza, galera? Aí, o que que eu faço? Eu coloco a nozes, um pouquinho de nozes aqui, amêndoa laminada. Então, você tá vendo? Eu tô mostrando várias opções. O Vitalha, que, gente, o Vitalha com queijo brie faz uma combinação incrível. Aí, a gente vem aqui assim, ó. Ó, é só um tchablau, beleza? Ó. Beijos, obrigada. Não esqueça de compartilhar, curtir e comentar. Tchau.